Fala galera, são exatamente duas e meia da manhã, eu estou pra rua, vou fazer esse vídeo pra vocês, agradecendo aos 200 inscritos aí, queria agradecer a família youtuber que me acolheu aí, tá me ajudando a divulgar aí os vídeos, fazendo o canal crescer, ao Alisson aí que é responsável pelo grupo, que dá toda a força aí pra nós, assistência, tá sempre nos ajudando a divulgar o canal aí, valeu galera. Outra coisa que eu tô fazendo à noite aqui também galera, me testar essa câmera aqui à noite, aproveitar que não tem ninguém pra rua, ver como que fica a imagem noturna dela. Então, já vai deixando seu like aí, se inscreve quem é novo aí no canal, ativa o sininho aí, até eu sempre vídeo novo aí pra galera. Dizem aí o que vocês estão achando aí da câmera, se é boa pra gravação noturna, mas enfim eu vi que vocês gostaram, vocês falaram que era, elogiaram, falaram que era boa. Então, deixem aí seus comentários sobre a câmera à noite. E galera, feliz demais aí pelos 200 inscritos, tá muito, parece pouco, mas pra mim é muito. Comecei do zero aí agora. Ih, nossa, tá frio demais aqui. Ah, já estão uns 10 graus. Dá pra parar aí, pare, nada não, acelerar. Parando tudo. Tá muito frio, galera. Onde são duas e meia da manhã, Guida? Eu tô pra rua. Ah, tá frio demais. Chega e me esconde do lucraro. Logo mais, faço uns vídeos de dizer aqui pra vocês verem como que é lá no dia. Vocês verem. Tanto de gente que tem aí. A noite é que nem descomparam, tem que ver. E dizem aqui, é tudo parado. Tanto carro. Lucraro. Galera, vou ficando por aqui. Se inscreve quem é novo aí no canal. Ajuda a divulgar aí. Deixa o sininho. Deixa o like aí no vídeo. Deixa o comentário se gostou, se não. E... Valeu. Fica na paz aí. Até a próxima vez, vídeo.